Rinho, rio de águas vivas Uma fonte que nunca vai secar É o céu aberto que tu liberas A minha entrada nunca vai negar E eu mergulho no mais profundo Mergulho em tuas águas Eu vou dançar no teu rio Dançar no teu rio E eu mergulho no mais profundo Mergulho em tuas águas Eu vou pular no teu rio Pular no teu rio Esse é o meu clamor a ti Jesus Esse é o meu clamor a ti Esse é o meu clamor a ti Esse é o meu clamor a ti Jesus Eu tenho um rio de águas vivas Uma fonte que nunca vai secar É o céu aberto que tu liberas A minha entrada nunca vai negar E eu mergulho E eu mergulho no mais profundo Mergulho em tuas águas Eu vou dançar no teu rio Dançar no teu rio E eu mergulho no mais profundo Mergulho em tuas águas Eu vou pular no teu rio Pular no teu rio Esse é o meu clamor a ti Esse é o meu clamor a ti Esse é o meu clamor a ti Jesus Esse é o meu clamor a ti Esse é o meu clamor a ti Diga assim comigo, vá! As tuas águas que me encobrem E eu clamo a ti As tuas águas que me encobrem E eu corro atrás de ti Celebre no seu lugar A alegria do Senhor a sua força Diga assim comigo Se pra esquerda ele vai pra esquerda eu Se pra direita ele vai pra direita eu Eu vou dançar Vou dançar no teu rio Eu vou dançar Todo mundo se pra esquerda ele vai pra esquerda eu Vou se pra direita ele vai pra direita eu Eu vou pular Vou pular no teu rio Eu vou pular Todo mundo se pra esquerda ele vai pra esquerda eu Se pra direita ele vai pra direita eu Eu vou gritar Vou gritar no teu rio Eu vou gritar Todo mundo Este é Este é o meu clamor a ti Este é o meu clamor a ti Este é o meu clamor a ti Jesus Este é o meu clamor Este é o meu clamor Este é o meu clamor a ti Jesus